Você que circula com frequência pelas rodovias da região sudoeste do estado, com certeza, deve ter percebido aumento no fluxo de caminhões nos últimos dias. Sabe por que está acontecendo? Estamos em pleno período de transporte da colheita da soja. Rúbia Oliveira vai voltar agora para conversar com a gente, com orientações importantes para os motoristas, né Rúbia? Sim, Suelen, pois é, você falou certinho, viu? A gente está no período de safra, né? Período em que os fazendeiros ali estão tirando a soja da lavoura e transportando para os silos, para as outras cidades, para os portos também. Então as rodovias ficam bastante cheias, principalmente de caminhões, de carretas, né? Aqui na região sudoeste, por exemplo, o fluxo maior fica na GO 174, né? Que é para a saída para o Rio Doce e também para Monte Vidil. Na GO 210 ali, sentido a Santa Helena, a GO 333 também para a Paraúna. Tem as rodovias federais também, que ficam bastante movimentadas, que são a BR 060, a 452, tem a 364 também, indo para a direção ali, para Jatai, Mineiros. E é um período que aumenta cerca de 50% o fluxo de veículos nessas rodovias. Então a Polícia Rodoviária Federal e a Estadual também pedem para que os motoristas tenham bastante cuidado, bastante cautela, porque é período também que aumentam os acidentes, né? Ano passado, por exemplo, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, foram 17 acidentes envolvendo veículos de carga, só veículos de carga, desses acidentes nas estradas estaduais aqui da região, 3 foram com mortes. Já os dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que em 2020 ocorreram 132 acidentes envolvendo veículos de carga, muita coisa, e 18 pessoas morreram nas rodovias aqui da região sudoeste. Desses 132 acidentes, 74 envolvendo somente veículos de carga e 44 tiveram interação com outros veículos, né? E a falta de atenção é a principal causa desses acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. 38% desses acidentes tiveram a falta de atenção como causa. Por isso a importância, né, Suelen, dos motoristas, tanto de carretas, caminhões, carros pequenos também, de motocicletas, que estão aí nas rodovias, prestarem bastante atenção, tomar muito cuidado, principalmente agora, porque é período chuvoso e as estradas ficam mais escorregadias, o risco de acidente aumenta bastante. Fica aí o alerta, então, para todo mundo. Suelen. Todo mundo bem atento. Obrigada pelas informações, Rúbia. Obrigada.